Hoje, 22 de dezembro de 2018, saímos de Criciúma em direção ao sul. Paramos inicialmente em Porto Alegre, onde almoçamos e fizemos uma pequena caminhada na cidade. Em seguida, continuamos a viagem. Nosso próximo ponto de parada foi em Pelotas. Nos hospedamos no hotel chamado Pousada do Estudante. Passeamos um pouco pela cidade. Visitamos a Praça Mundial Monumento a João Simões Lopes Neto, um escritor que é nascido em Pelotas. Visitamos a Catedral Anglicana do Redentor, que fica no centro da cidade. Em seguida, continuamos o nosso caminho. Passamos pela Estação Ecológica do Taim. Esta estação ecológica foi criada em 1986, com uma área de 10.900 hectares. Esta reserva é casa pelo menos para 250 espécies de aves e 30 espécies diferentes de mamíferos. Com destaque para a Capivara, Ratão do Banhado, Cachorro do Mato, Lontra, também o Jacaré do Papo Amarelo e a Tartaruga. Em seguida, continuamos a viagem até Chuí. Chuí é um município localizado no extremo sul do Brasil. É a cidade mais meridional, ou seja, mais ao sul do nosso país. Fazendo fronteira com a cidade de mesmo nome, ou seja, a cidade de Chuí, Uruguai. Esta é a Barra do Chuí, onde o Rio Chuí deságua no Atlântico. Em seguida, entramos no Uruguai, passando a fronteira Brasil-Uruguai. Nosso próximo ponto de parada foi na Fortaleza de Santa Tereza. A Fortaleza de Santa Tereza localiza-se na atual cidade de Castilhos, departamento de Rocha, no Uruguai. Esta fortaleza teve sua construção iniciada pelos portugueses em 1762, para deter a invasão espanhola após a conquista da Colônia do Sacramento, que aconteceu em outubro de 1762, pelo governador da província de Buenos Aires. Mas Zebalos tomou o forte de Santa Tereza ainda em construção em abril de 1763, passando então a posse dos espanhóis. O Forte apresenta uma planta poligonal na forma de um pentágono irregular. Suas muralhas duplas envolvem perímetros de 642 metros. Ao abrigo dessas muralhas estão distribuídas edificações como Casa do Comandante, Capela e Quartel dos Oficiais, Casa da Pólvora, Quartel da Tropa, Cozinha e Depósitos de Mantimentos e as diversas oficinas. Entre os prédios e as muralhas havia também espaço reservado aos cuidados dos cavalos. A CIDADE NO BRASIL Após visitar a Fortaleza de Santa Tereza, nosso próximo ponto de parada foi na praia Punta del Diabo, que é um povoado uruguai de pescadores situado ao lado do Parque Nacional de Santa Tereza, no departamento de Rocha. É uma pequena cidade que vive da pesca e do turismo e ela está localizada na beira do mar, na costa leste do Uruguai. A Praia dos Pescadores, ao centro, está repleta de barcos de pesca e inclui o monumento branco de Artigas Bolívar, no pico das rochas. Punta del Diabo tem praias bonitas, com locais onde nós temos praia com areia e locais com rochas. Em Punta del Diabo, nos hospedamos no hotel Osteria del Pescador. Em seguida, continuamos nossa viagem até Punta del Oeste. Punta del Oeste é uma cidade turística situada numa península estreita no sudeste do Uruguai. A popular Praia Brava é conhecida pelo surf intenso, bem como pela mano, ou mão, que é uma escultura de cinco dedos colocada na areia, como se a mão emergisse da areia. Em Punta del Oeste, nos hospedamos no hotel Posta del Lago. Algo que chama a atenção em Punta del Oeste são os loucos marinhos. Eles ficam tomando sol tranquilamente e não se incomodam com as pessoas que transitam próximos deles. Claro que não devemos tocá-los, são animais selvagens, mas eles ficam normalmente ali no porto e próximo a locais onde há manuseio de peixes. Eles acabam ganhando alguns restos de peixes, alguns peixes. Música 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 Em seguida, continuamos nossa viagem e nosso próximo destino foi a cidade de Montevidéu. Montevidéu é uma cidade muito bonita, é a capital do Uruguai e visitamos vários pontos turísticos na cidade. Música 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 Após visitar Montevidéu, começamos a fazer o caminho de retorno e chegamos até Ribeira. Ribeira é um município uruguai que faz fronteira com o município Santana do Livramento que fica no Brasil. É um ponto onde há um município Santana do Uruguai, é um município Santana do Uruguai, aqui nos hospedamos no hotel Jandaia, passamos a noite, visitamos rapidamente o comércio e no dia seguinte continuamos viagem. Passamos por Música Música